Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Lucas está conversando sobre o jogo com Simeone e Jenny. E Simeone pergunta, quem você acha que vai ser o grande vilão da edição? Lucas diz, eu acho que é o Laranjinha. Ele entrou muito focado em jogo desde o primeiro dia. Quem vê de fora parece que é um desespero para não ir para a roça. Cariuxa também pode ser mal interpretada pelo jeito e por algumas coisas que ela fala. E aí pessoal, o que é que vocês acharam realmente, Laranjinha? Pode ser o vilão dessa edição? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês. No comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!